Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês aqui, Rafa Gamer, trazendo o conteúdo topzera. Galera, lembrando, já deixa aquele like pesado, se inscreve no canal, beleza? Quem tá comigo jogando aqui, mano, Destiny 2, uma pancada de graça aí na Xbox Live, beleza? Mano, baixa e aproveita, 6GB, se você tiver um console bom, de 1TB, 2TB, até de 500 mesmo, tiver um espacinho lá, baixa, mano, que é muito louco, muito maneiro, beleza? Então tá comigo aqui o DGAMES, beleza? Se inscreve lá no canal do DGAMES, você que joga Fortnite também, o cara lá tá pesado lá com os equipamentos lá e quer aprender mais com ele, vai lá, segue o canal do cara, beleza? Tamo junto aqui no Destiny e vamos, mano, fazer uns tiros e matar uns caras aqui, mano. Primeira vez jogando uns jogos diferentes, ó, esse é meu boneco, galera, tá da hora, ó lá, esse mal brisa, ó. Que louco, galerinha. Mano, já deixa aquele like pesado, se inscreva. Olha o DGAMES aí, ó, beleza? DGAMES ali, ó, DGAMES aí, galera. Ó o cara aí, ó, beleza? Então segue o cara lá no canal, tá? Beleza? Galerinha, muito maneiro o jogo espacial, tá? Vamos fazer uma missão aqui em ele, tá? Mas, mano, quero só entender direitinho como que é esse mapa, entender... É, os bagulho tudo aqui, tá? Ó, mano, te ver aqui, não sei o que que é. Eu queria, é... Poder equipar o meu boneco mais, alguma coisa assim, entendeu, galera? Então, mano, tô aprendendo ainda com o jogo. Mas é maneiríssimo, maneiríssimo. Ó, consegui subir na onde que eu quero mesmo. Então, galera, é o seguinte, mano. Um jogo de... Meio científico, sabe? Mas maneiro, mano. Muito maneiro, tá? Galera, lembrando, eu vou ainda continuar trazendo, sim, tá? Atualizações do Red Dead 2 Online. Eu senti a sua aproximação, Guardiã. Atualização semanal. Beleza? Então você sobreviveu ao Cosmóvel. Galera, lugar complicado de se começar a vida. Estou impressionante. Mas ainda há muitas batalhas pela frente. Olha ao seu redor. A última cidade. As pessoas. Esse é o nosso lar. Ó, que maneiro. Mas ele corre perigo. Temos que... E, galerinha, em português, mano. Esse é o dever dos portugueses. Tá com a galera. Tem que curtir, mano. Um jogo assim, mano. E tá de graça, galera. Beleza? De graça. De graça. Certo? Tem que ver... Mano, eu vou tentar aqui... Ver uns bagulhos diferentes. Aqui também, ó. É uns bagulhos que você ganha, galera. Certo? Hum... Ó. Entendeu? Uns bagulhos que você ganha, mano. Ah, aqui, ó. Então, beleza. O mapa... É o que eu queria ir. Deixa eu ver aqui... Hum... Ah, tô pra lá, cara. Então... Hum... Eu não vou querer ir no armeiro. Ah, aquele aqui, ó. E aí, galera, ó. Então, é o seguinte, ó. Se você pressionar aqui, ó. Uma logica, ele corre mais, certo? Os bagulho você vai aprendendo, galera. Entendeu? Ao decorrer do jogo aí, mano. Entendeu? Pressiona o bagulho e vai embora. Pra você voar, aperta duas vezes, tipo, na hora que você estiver planando lá, certo? Deixar os bagulho top. É o seguinte, os caras todos... Mano, os equipamentos são pesados, mano. Do que você precisa? Mas os caras... Aí, ó. Então, aqui é o armeiro. Certo? Desinquirindo a sua agulha. Top. Entendeu, galera? Ó, aqui as armas que eu ganhei também, ó. Certo? Caramba, essas armas que eu ganhei. Ó, aqui. Top. Entendeu? Ó. Só o meu boneco eu não ganho ainda um... Não ganho uns bagulho ainda. Os bagulho. Então, galera. É que é muita moeda. Então, vamos lá no outro lugar aqui. Vamos ver esse verdinho ali, ó. Deve ter alguma coisa pra nós. Já fui ali. Vamos aqui. Verificando. Ó, o abrazinho fala com nós. Maneiro. Verificado, verificado, verificado. Entendi. Tchau. Eita, Diego, né? Diego puxou, nem vi, mano. Mano, e o G-Games tá aí na área, mano. Beleza? Pesado, galera. Ó, vamos fazer uma missão aqui, galera. Eu e ele. Beleza? E vanguarda aqui, monstro, monstro, monstro. E estamos aqui, ó. Estão aparecendo as nossas naves. Ó, minha nave. Louco. Certo? Louco aí, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem mais vanguarda aqui. E aí, galera. Tá isso aí, mano. Muito louco. Joguinho maneiro, de graça. 6 GB. E, mano. E super grave se você tiver com a televisão boa. Né? Smart, né? A qualidade da imagem melhora mais. E você, mano, brinca bastante. Se diverte aí com o jogo gratuito aí. Louco, mano. Gostei também. Muito maneiro. Já baixei pra mim. E é isso aí. É a missão, galera, ó. É isso aí. Chegamos. Ó, minha nave. Dourada. É louca, cheira. Ó, minha pintura zerada, galera. Minha nave zera. Tá? Minha nave nesses bode aí, ó. Esses dois bode aí do lado. Minha nave é zera, tá? 160. Pesada. 160. E é a missãozinha básica, hein? Ó, o meu nem tá falhando. Zera, hein? Tu louca a missão, galera. Muito maneiro, muito maneiro. Eu recomendo vocês baixarem. Tá? O jogo é muito... Sobrevoando aqui ao planeta aqui. Nem sei que planeta aqui é esse, galera. Tô sobrevoando aqui. Sobrevoando aqui. Chegamos, galera. Então, vamos lá. Vamos pra batalha. Maneiro, galera. Muito maneiro, mano. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Mano, tamo junto. Pesado. Vamos rejeitar. O meu já tá... Ó, esquadrão. Ró, torne-se, voluntariou a cuidar do assalto destilado. Peraí. Eles vão atrás do carinha das armas? Você disse que essa era a minha. Eu menti. Boa sorte, esquadrão. Ó, como que é, galera. Bora, né? Se a gente cê tá, mano. Ó, os caras tá ali, galera. Vamos lá se apretar, mano. Ó, como que é maneiro, galera. É louco, galera. E outra, até treina você mesmo, mano. Se joga um red. Quer mais uma atençãozinha? Ah, rapaz, não tem nada a ver. Tem sim, galera. Quer mais atenção, entendeu? Já aprendi mais dirigindo, ó. Ó, eu aprendi mais dirigindo, ó. É, atirar mais. Não tem mais inimigos aqui. Entendeu? Mas ainda tem um monte lá fora. Com mais habilidade. E leva até o terminal. E a gente sai lá. O jogo, né? E aí, ó. Tem uns bagulho aí no chão, aí. Cês vai pegando, ó. Também, entendeu, galera? O dinheiro, ajuda. Ah, passa em cima aí. E uma gameplayzinha básica aí do... Do game aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou trocar o controle aqui. E cês vão escutar um pouco aí o jogo. E depois eu volto com vocês aqui no grupo, beleza? Tamo junto, hein? Ó, fazendo 10 aí. Esse sinalizador foi seu? Achei que não deixavam mais a gente usar depois que eu... Não tive nada a ver com o motivo de não deixarem a gente ter sinalizadores. Não foi a gente. Eles devem ter me detectado na rede deles. Então eu me prepararia pra reportes. Muitos reportes. Muitos reportes. Muitos reportes. Muitos reportes. Muitos reportes. O que é isso? 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 O que é isso?